O vereador timotense José Almeirino Ribeiro, de 53 anos, o Nelinho da Copasa do MDB, por pouco não foi soterrado, ele fazia uma transmissão para uma mídia social para relatar o risco de desabamento de uma encosta quando o barranco começou a desabar. A Gisele tem os detalhes. Que perigo, hein, Gisele? Nico, impressionante essa cena, viu? O vereador Nelinho Ribeiro do MDB utilizou as redes sociais para denunciar uma situação de um barranco na rua Maritaca, no bairro Macuco, quando ele fazia ali o vídeo, quando ele se preparava para gravar e falar as informações, o barranco cedeu e, por pouco, o vereador Nelinho não é levado junto com a terra, viu, Nico? A defesa civil do município compareceu ao local, fez toda a avaliação e informou o seguinte, por meio de nota, que o deslizamento de terra foi provocado pela queda de um muro de arrimo construído em área particular. Novamente, o município colocou ali uma lona, avaliou a situação e deixou claro o seguinte, Nico, que muro de arrimo em área particular não está relacionado a qualquer área executada pelo município. Então, seria de responsabilidade aí por parte do proprietário deste local. Mas, no entanto, né, Nico, a defesa civil segue aí fazendo os trabalhos de mapeamento dos locais de risco, principalmente porque agora a gente entrou num período chuvoso e que deve durar aí por alguns meses e toda a tensão precisa ser redobrada. Eu volto com você. É quase que o vereador desceu junto lá, né? Que perigo, né? Que perigo. Olha, olha, que imagem impressionante. Agora que ele vai falar lá, vou falar, gente, o que está acontecendo aqui, olha lá. Olha. Meu Deus do céu. Tem um áudio dele falando aí, bebendo? Alguma coisa ou não? Pô, solta aí, solta aí. Pera aí. Olá, estou aqui no bairro Macuco. Onde? Saber? É, só deu tanto falar, eu estou aqui no bairro Macuco. Olha lá. Desabou? Misericórdia.